Que Coisa Linda Eu quero ser a tua fruta preferida Na tua vida um animal de estimação Seja de pelo ou de pena ou de peluça O importante é estar em tuas mãos Eu quero ser o ar que tu respiras Quero ser útil para a tua inspiração Ser o remédio para curar tua coceira O rola e rola agarradinhos no colchão Que Coisa Linda Que Coisa Loca Fico maluco quando eu vejo a tua boca Que Coisa Linda Que Coisa Loca Eu vou maluco quando eu vejo a tua boca Que Coisa Linda Que Coisa Loca Fico maluco quando eu vejo a tua boca Que Coisa Linda Que Coisa Loca Eu sou maluco quando eu vejo a tua boca Vou fazer tudo para tê-la em meus braços Esta princesa que a natureza criou É uma deusa que todo homem deseja É verdadeira sedução para um amor Eu quero ser o ar que tu respiras Quero ser útil para a tua inspiração Ser o remédio para curar tua coceira O rola e rola agarradinhos no colchão Que Coisa Linda Que Coisa Loca Fico maluco quando eu vejo a tua boca Que Coisa Linda Que Coisa Loca Eu vou maluco para beijar a tua boca Fico maluco quando eu vejo a tua boca Eu vou maluco para beijar a tua boca Fico maluco quando eu vejo a tua boca Peraré a tua boca Eu vou maluco onde eu vejo a tua boca Eu vou maluco para te A tua boca Eu vou maluco para te